Olá amigos, agora uma notícia um pouco mais alegre com relação a Globo Lixo e ao dia, mas enfim, quem diria que da Globo Lixo nasceria a flor? Aquele Manobral realmente, apesar de votar no PT igual todo mundo do rap aparentemente, ele é um bom poeta, é um bom poeta, sim, até da Globo Lixo nasce a flor. E o que acontece é que Monique Cardoso desistiu do Sport TV, falou, não foda-se essa porra, ao invés de me jogar do prédio, eu vou me cercar das pessoas que eu gosto, vou criar um canal no Youtube para conhecer outras pessoas que eu gosto, eu vou deixar o link do canal dela que ela está começando agora na descrição, se chama Mitadas com Monique Cardoso, vai ser provavelmente mais entretenimento, Eu não tenho certeza sobre o que vai ser o canal dela, fora que vai ser sobre Mitadas, mas eu digo a todos, né, você está falando, ai, Enzo, poxa, ela é da Globo Lixo, né, a gente devia cuspir nela e não sei o que, calma, calma. Uma vez que a gente conquistou o território, uma vez que a gente invadiu a terra dos gauleses e roubou tudo deles, transforme-os em romanos também, tá, deixe eles fazerem parte do Youtube. Não tem nenhum problema, eu aconselho a todo mundo que ainda está na mídia podre, saiam do barco enquanto tem tempo, e não saiam se jogando no quinto andar não, tá bom? Vem pro Youtube, eu garanto que por aqui você vai ser muito mais abraçado do que você seria trabalhando numa empresa lixo como a Globo, né, porque é uma energia muito negativa em torno da rede Globo. É muita putaria, é muita corrupção, é muito dinheiro do Estado, é muita injustiça, não sei o que, não vai funcionar por muito tempo, né, tudo que é ruim acaba, cara. O que é bom vai durar pra eternidade, eu garanto pra vocês, meus vídeos aqui vão ser vistos daqui a milhares de anos, tenho fé, né, se não acontecer igual o Diego Roques e o Gumbus presidenciável e eles mandarem me matar, né, só me coelho e... Trouxa, tem um bit chute, Gabi, mais, né, então dane-se todos eles. O importante a gente entender aqui é que a rede Globo, ela tá falindo de verdade, né, não é à toa que a gente vê eles demitindo em massa, outros migrando pro Youtube, super certa a Monique Cardoso de fazer isso, né, todos os meus votos positivos pra ela, né, então que outros façam isso também, demonstra que a rede Globo não tá mais com nada, ele sabe que tá chegando o inverno, né, não o inverno que a gente tá vivendo agora, o inverno da estação real, mas realmente o inverno do qual eles vão passar fome, quando o Bolsonaro for eleito, independente das mil pesquisas fakes que colocam o radar lá em cima, ou colocam o Bolsonaro lá embaixo e Lula sempre na frente, independente se ele é candidato ou não, né, então, assim, como é que você pode ter numa pesquisa dois candidatos do PT? Esse cara coloca radar e Lula, né, peraí, tem algo errado, eu sei que os dois nem são candidatos, a gente não tem nem pesquisas sérias, então, independente dessa luta idiota da GloboList, que a gente vai falar mais no próximo vídeo, parabéns Monique Cardoso por vir pro Youtube, né, bem-vinda, até a próxima, tchau, tchau.